E eu estou na Uzi, que fabrica produtos de limpeza e, além disso, o nosso conhecido álcool. Tanto em gel, quanto líquido. E vocês sabiam, a Rosa é farmacêutica, proprietária aqui da fábrica, o perigo que o álcool em gel traz em termos inflamáveis, né Rosa? Isso. O que que acontece? Devido à pandemia que teve, foi liberado temporariamente tanto o álcool 70 quanto o álcool gel. Se a gente for ver, o álcool líquido, o álcool 70, ele não era encontrado para comprar. Por quê? Ele era utilizado principalmente em hospitais. Só que com a pandemia e com os testes que foram feitos, que o Covid, ele é inibido com a concentração de 70%, o que que o governo fez? Ele liberou. Tá certo? Só que assim, essa liberação, ele foi liberado, foi aquele boom, as pessoas ficaram desesperadas, porque assim, é uma coisa invisível que veio atrapalhar todo mundo, e gente morrendo, e aquelas notícias, as pessoas se desesperaram. E nesse desespero, faltou a informação do perigo do álcool gel e do álcool 70 em relação à porcentagem de álcool que tem nele, tá? Agora, o álcool 70 e o álcool líquido a 70%, eles são excelentes. Excelentes no quê? No que diz a limpeza, o que diz a parte bactericida de ambos, tá? E a gente pode notar que nos testes, vocês vão ver que nós fizemos um teste onde o fogo não aparece, mas ele é altamente inflamável. Isso, e o que que acontece? Hoje em dia, Carol, você observa assim, que todo mundo tem álcool 70. Você tem álcool 70 na bolsa, você tem álcool 70 no carro, você tem álcool 70 do lado da churrasqueira, você tem álcool 70 na cozinha. Então, todos os lugares nós estamos tendo álcool 70. E a gente esquece desse ponto dele ser inflamável. Ô Rosa, e qual que é a diferença do uso do álcool em gel e do álcool 70% líquido? Um serve pra quê e o outro... Então, nós temos esses dois formatos, o álcool líquido e o álcool gel. O álcool gel, como o próprio nome fala, ele é um gel. Então, se ele ser um gel, ele fica com um contato maior na pele, tá? Então, assim, geralmente, nas mãos, qual que é o interessante? Utilizar o álcool em gel. Porque você vai passar e você começa a esfregar as tuas mãos. Isso tem um tempo. Esse tempo é o tempo da penetração do álcool, e ele dá toda a segurança pra gente ficar confortável em termos de infecção, em termos de matar o vírus, tá? Já o álcool líquido, a gente utiliza ele mais nas superfícies. E é interessante, assim, que todo mundo vai ver o quê? Que quando você vai no hospital, quando você vai no... O que é utilizado? O álcool 70%. Justamente por isso, por ele ser bactericida. E qual que é a dica pra você dar pro pessoal de casa? A respeito, assim, a pessoa teve o contato com o álcool gel, mexer num fogão, de repente um fumante, é perigoso, tem risco mesmo de inflamabilidade? Isso. O álcool, como o teste que nós fizemos, né? Ele foi muito interessante. Por quê? Porque, assim, você começa a utilizar o álcool gel. Você vê o álcool gel, ele é lindo, ele é lindo, ele é bonito, ele é transparente, ele é até encantador, né? Porque você vê que ele reluz o álcool em gel. Então, o que que parece? Ah, ele não tem perigo nenhum. E esse perigo, ele existe. Por quê? Porque ele tem 70% de álcool no produto. Então, com isso, foi interessante nós fazemos esse teste. O que que verificou? Que quando você coloca, nós riscamos o fósforo, e a chama, ela ficou praticamente invisível. Entendeu? Então, isso daí foi muito interessante. E a partir disso, as pessoas, elas começam a ver o álcool gel de uma outra forma, em termos do quê? De cuidado e proteção. Tá? Então, o melhor mesmo a se fazer é lavar as mãos com detergente. Isso. É assim, ó. O melhor de tudo é lavar a mão com detergente. Água e sabão. Você tá na tua casa, você não precisa usar o álcool gel. Você vai lavar a mão com água e sabão. Você saiu de casa, você vai utilizar o álcool gel. E é muito importante nós termos a consciência do quê? Que o álcool em gel, ele é utilizado quando nós não estamos em casa. Porque em casa, o mais eficiente é a água e sabão. Rosa, muito obrigada. Eu espero que o pessoal de casa tenha entendido os riscos que o álcool em gel traz. Use com consciência. Ele é inflamável. Pega fogo. Então, pra você preservar aí a sua saúde e a sua vida, não é lutando só contra o coronavírus, mas prestando atenção também nos riscos que oferece ao nosso redor. Isso. Tá? Obrigada. Obrigada a vocês, tá?